Pokémon Leaf Green capturando todos os Pokémon disponíveis. É possível, vamos para as regras. Vamos capturar todos os Pokémon que derem sem usar trocas ou cheats. E para avançar para o próximo ginásio, a gente tem que ter o maior número possível de Pokémon. Por exemplo, a gente vai ter que evoluir o inicial até o estágio final antes de enfrentar o Brock. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever. E ative o sininho, quem ative o sininho tem mais chances de comentar primeiro. Quem comenta primeiro aparece no canal. Que nem fez o Yuri, que comentou primeiro. E o primeiro membro a comentar foi na Proxena, que comentou na por aqui, olá. E não esqueçam, hein, hashtag Desfeio de 150k, quando a gente chegar a 150 mil inscritos, a gente vai tentar usar com o Fire Arts ou Golpe Struggle. Bom, vamos para o vídeo. E vamos com o nosso protagonista, que se chama Samuel. É o nome de um dos membros campeão. E por alguma razão, se tu não dá nome pro rival no Leaf Green, ele se chama de Red. O que não faz o menor sentido. Pegamos de início o Bulbasaur, porque pra chegar no estágio final, ele precisa até o nível 32. Diferente dos outros, que é até o nível 36. A gente pega Pokédex, então podemos contabilizar o nosso primeiro Pokémon top demais. Na rota 1 a gente captura um Ratatá e um PJ. Na rota 22 a gente captura um Spearow e um Mankey. Aí a gente chega na Floresta de Viridiana. E por aqui capturamos o Caterpie, o Weedle e o Pikachu. Então, a gente começa a evoluir um monte de Pokémon. No nível 7, Caterpie evolui para Metapod. No nível 10, Metapod vira Butterfree. Weedle no nível 7, vira Kakuna. Kakuna no nível 10, vira Beedrill. PJ no nível 18, evolui para Pidgeotto. Ratatá no nível 20, evolui para Raticate. Spearow no nível 20, evolui para Firo. Bulbasaur no nível 16, evolui para Ivysaur. Mankey no nível 28, evolui para Primeape. Pidgeotto no nível 3, evolui para Pidgeotto. E por fim, Ivysaur no nível 82, evolui para Vinosaur. Com 19 Pokémon dá pra enfrentar o Brock, mas óbvio que a gente só precisa do Vinosaur, né? Na rota 3 a gente conta de Gleepuff, Nidoran Fêmea e Nidoran Macho. No centro Pokémon a gente compra o Magikarp por 500 Pokédoletas. Chegamos no Monte Lua e vem o Zubats. A gente captura o Pokébola, a gente encontra também Diodude e Paras. E aqui eu esqueci real da Clefairy e das Moonstones que dá pra pegar da Clefairy. Depois eu volto pra pegar o resto. Peguei uma Moonstone, evolui a Jigglypuff para Wigglytuff. Nidoran Fêmea evolui para Nidorina no nível 16. E com outra Moonstone do Mount Lua, a gente evolui a Nidorina para Nidoqueen. Na rota 4, em vez de ter Ekans como no FireRed, temos o Centroel. Nidoran Macho e Niro 16 evolui para Nidorina. Aqui na rota 24 vem o Bellsprout. No FireRed aparece o Oddish. Na rota 5 encontramos o Meow, capturamos Fácil. E na rota 11 encontramos o Sr. Drownze e o Varela. Acabei não gravando, mas capturei no Jigglypuff, Jigglyt e Dugtrill. Então, Diodo no nível 25 vira Graveler. Spearow é tocado por um Farfetch'd em Vermilion. No nível 22, Sandshrew evolui para Sandslash. E Bellsprout no nível 21 evolui para Whipping Bell. A gente volta pra rota 24. Encontramos seu Abra e capturamos na Pokebola. Zulbat no nível 22 evolui para Golbat. E no nível 28, Meow evolui para Persian. Abra, então, no nível 16 evolui para Cadabra. E eu deixei ele um tempo no Daycare, tá? Paras no nível 24 evolui para Parasects. E Magikarp no nível 20 evolui para Gyarados. Acabei vencendo a Misty, aí eu voltei para Mount Moon e capturei a Clefairy finalmente. Capturei o segundo Abra pra tocar pelo Mr. Mime. A troca fica no fim da Diglett Path, numa casinha. Na rota acima da caverna mais chata do jogo a gente captura o Voltorb. Voltorb no nível 30 evolui para Electrode. E Drowsy no nível 26 evolui para Hypno. Na caverna mais chata do jogo a gente captura Machop e Onix. E Machop no nível 28 evolui para Machoke. Nessa rota aqui a gente encontra o Vulpix, que é exclusivo do Leaf Green. No prédio da Companhia Sylph, pegamos o Eevee. Compramos várias pedras evolutivas. O Eevee evolui para Flareon com Pedra de Fogo. Com a mesma pedra o Vulpix evolui para Nine Tails. Com a Pedra da Folha o Whipping Bell vira Victory Bell. E o Pikachu com a Pedra de Raio vira Raichu. Na rota 16 a gente captura o seu Dooduo. Com o Moonstone o Nidorino vira Nidoking. Dooduo no nível 31 evolui para The Drill. Na torre Pokémon capturamos o Killbone e o Ghastly. No nível 25 o Ghastly evolui para Haunter. Com a Pokéflota em mãos encontramos o Dormioco e capturamos. Pegamos o Good Rod e capturamos o Poliwhirl e Krabby. Com a Pedra de Água a gente flui o Poliwhirl para a Poliwreath. Ainda com a Good Rod capturamos o Poliwagyu e o Staryu. Com a Waterstone e o Vitharmy. Com o Good Rod e o Celadon encontramos o Grimer. Ele é meio raro, mas tem como encontrar aqui sim. Então encontramos também a Horsea que a gente captura. A gente captura o Venonete nessa rota meio doida aqui. Grimer nível 38 evolui para a Muk e Killbone nível 28 evolui para o Marowak. Chegamos na zona Safari e estamos pescando. Aqui capturamos o Seekin e logo em seguida um Goldeen. Neste mesmo recanto a gente encontra e captura o Dratini. Top demais. Bom, eu fiz várias capturas como você pode ver. Mas ainda não sei o que é o que. Ó, tem o Pinsir capturado. Ah, e eu capturei um Legs of Guilty, olha só. Capturo também o Kangaskhan. Eu não gravei, mas também capturei um Rhyhorn e troquei um Poliwhirl por Eladink. Enfim, dois se perderam na contagem, mas tudo bem. Horsea no nível 82 do Lepar Sidra. E um dos pokémons mais difíceis de capturar, o Venomoth, a gente captura. Ah, e aleatoriamente no Monte Lua a gente capturou um Parashine. Da hora, né? Mas não foi o único Shine que a gente fez nesse desafio. Encontrei um Shine na Safari Zone e conseguimos capturar. Coisa boa. Pena que depois pra economizar dinheiro eu acabei resetando e esqueci de salvar. Então eu meio que perdi o Rhyhorn, mas vocês viram que eu capturei. Depois de bastante tempo eu finalmente consegui capturar a Chance. E por fim, Taurus também é capturado. Ufa, acabou a tortura Safari. Digo, a zona Safari. Slowpoke no nível 87 evolui para Slowbro. Krab no nível 28 evolui para Kingler. Porygon foi comprado por 6.500 moedas. Eu buguei real e eu achava que custava 9.999. Dratinho no nível 30 evolui para Dragonair. Compramos a Pedra da Folha e o Ezaguit evolui para Exeggator. E a gente pega o Rhytmon Lino no Dojo, top. No Daycare a gente encontrou o Dragonair e ficou indo de um lado pro outro. A cada passo, um XP a gente ganha. Então no nível 55 evolui para Dragon Knight. Rhyhorn no nível 42 evolui para Rhydon. E aqui dentro desse prédio eu troco um Slowbro por um Lickitung. E aí na Silfico, depois de enfrentar o rival, a gente consegue um Lapras. A gente vai na caverna e temos maior chance de vir a Clefairy. A gente põe a Butterfree no início da party porque ela tem a habilidade Campaunais. Que fora de batalha tem o efeito de causar o all do Pokémon conseguir segurar itens com maior frequência. E com a Moonstone que eu ia pegando a Clefairy, a Clefairy evolui para a Clefable. Agora sim o número está certo. Com 102 Pokémon a gente derrota o Koga. Por que ele? Porque a insígnia dele nos permite usar Surf fora de batalha. A gente dá Surf e captura o Tentacool. No nível 30, Luípar Tentacral. A gente vai até a Siphon Islands e aqui encontramos um Sil. No nível 34, esse Sil é o Luípar Dilgong. E aqui em Pilot, a gente pega um Tangela que a gente captura na Great Ball. A gente chega em Vermilion e entregamos o Helix Fossil pro Cientista e ele me entrega o Amanite. E eu entreguei o Old Amber, mas eu esqueci de pegar o Herodactyl. Eu só pego lá depois. Na Mansão de Cinnabar, capturamos o Coffin e o Ditto. No nível 85, o Coffin evolui para o Whism. Aí eu vou até o Power Plant, onde eu capturei o Magnemite e o Magneton e, claro, o Grande Zapilus. E agora eu fui pegar o Herodactyl, finalmente. O Amanite no nível 40, evolui para uma Star. E aí, a gente derrota a Erika e ganhamos acesso ao Game Strength. Com acesso a esse HM, a gente vai até a Siphon Islands, captura o Articuno. E com 117 Pokémon, vamos disfrutar o Blaine. Bom, isso aí é bom porque nos dá acesso a Savvy Islands. Aqui tem alguns Pokémons de fogo interessantes, como Rapidash, Pointa, Moltres e Magmar. Então, vencemos os ginásios anteriores, como Surge, Sabrina e Giovanni. A gente vence a Liga e voltamos para a Ilha 1, porque abriu uma caverna nova. E, claro, a gente tem nosso Pokémon, porque agora a gente tem a National Dex, porque a gente venceu a Liga tendo 60 Pokémon. Então, capturamos o Slugma. Na Ilha 4, a gente encontra um Mariel. E dentro da Sphal Cave, a gente captura o Swinub e o Sneasel. Na Ilha 4, a gente bridou a Clefairy e veio a Clefha. Também veio um Magby depois. Botamos Yves para bridar e com a Thunderstone vira Jolteon. Vocês podem ver que eu estou com a Chance na Pory, porque ela evoluiu por felicidade. Então, vale a pena deixar ela aqui, já que a gente vai dar um lado para o outro para chocar os ovos. Veio outro Eevee e a gente dá Waterstone e vira Vaporeon. A Jinx brida e vem Smoochum. Bridar é deixar um Pokémon com o Jito e ele gera um ovo, basicamente. E foi bridado o Bichu também. Chegamos na Ilha 5 e entramos no Water Labyrinth. Aqui a gente encontra o Hopip. Mariel no nível 18, Valupearl. Faz o Mariel e a gente chega no Lost Cave e a gente vai passar um tempinho aqui. A gente precisa pegar os itens Sea Isens e Lex Isens e também capturar uma Ms. Rivas. É um Pokémon raro e difícil capturar com outra bola quando está com a vida cheia, mas tudo deu certo depois. Ainda na Ilha 5 encontramos o Centret. Slugman no nível 38 evoluiu para Mag Cargo. E usando o Super Rod capturamos o Ramorade. No nível 25 o Ramorade evoluiu para Octillery. Brindei o Azumariel segurando Sea Isens e então veio Azuriel. Na terceira ilha abriu um lugar novo e aqui capturamos o Dunsparce. Centret no nível 15 evoluiu para Furret. A gente chega no Pattern Bush e aqui a gente captura Ledaiba e Heracross. Na próxima ilha a gente captura Yama, Nato e o Wabafet. Swinub no nível 34 evoluiu para Pallaswine. Ledaiba no nível 18 evoluiu para Ledian. E na última ilha a gente captura o Fempy e o Larvitar. Por felicidade evoluiu para Blissey e Nato evoluiu no nível 25 para Zato. No nível 25 também o Fempy evoluiu para Dongfen. E numa das câmaras a gente captura o Annal. A gente brida o Wigglybuff e veio o Wigglybuff. Brindamos também o Wabafet com Lex Isens que gera um Why Not. Brindamos o Hitmonlee e veio o Tarog e aqui vem o problema. O Tarog precisa evoluir para Hitmonchan e Hitmontop. O que muda? Bom, para Hitmonchan ele precisa de nível 20 com mais defesa do que ataque. E com Hitmontop ele precisa de nível 20 tendo ataque e defesa iguais. Na rota dos ciclistas vão enfrentando Wizen e Koffing. Por quê? Porque eles dão EV de defesa. Quanto mais EV, mais testes tu ganha. Simples assim. Então, conseguimos evoluir para Hitmonchan de início, que foi fácil. Ah, eu acabei evoluindo o Togepi para Togetic por felicidade. E eu ganhei esse Togepi lá na Water Leveress com o velho. Golbat evoluiu por felicidade para Crowbat. E para evoluir para Hitmontop foi mais difícil. Foi necessário comprar Iron para ir aumentando defesa. Tu compra no quinto andar da loja de departamentos de Celadon. Felizmente no nível 20 Tyrog evoluiu para Hitmontop. Hoppip no nível 18 evoluiu para Skiplon. E Skiplon no nível 27 evoluiu para Jump Plus. Larvitar no nível 30 evoluiu para Pupitorn. Então, Pupitorn no nível Screece evoluiu para Tyranitar. E é que eu comecei a ir atrás do Cão Lendário. Infelizmente, eu fiquei uns 30 minutos. Só para entender depois que eu tinha que terminar a Quest das Ilhas para tentar isso aí. Felizmente, eu terminei a Quest. Usei o Repel. E conseguimos encontrar a Tech Rápido. E eu entrei. Então, a gente já captura na Master Ball aí sim. Então, vem o último Pokémon. O incrível. O lendário. Mewtwo. Esse deu bastante trabalho para capturar. Mas a gente spamou o Trabal e aí sim mandamos ver. E bom, é isso. 168 Pokémon. Esse é o máximo de Pokémon que conseguimos capturar no Leaf Green. Dois a menos do que o Fire Red. Porque o Fire Red tem Skarmory e a Gloom evolui para Belosum com Sunstone. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E compre o meu livro Especialista em Desertos. Link na descrição. E um agradecimento especial aos líderes. Cristiano Coutinho, Bruno Sperry, Pokekarma, El Calabrez, Anderson Turzileo, SamukaJogSJ, Maiano BlazeOP, NaproxenoPK, Miles Yugi. E aos campeões PlayerUniverse, Pedro Tardo, Felipe Castro, Matheus Inácio, Rafael Andy Oliveira e Robin Lucci Motivacional. E aos campeões que conseguimos acompanhar o seu companheiro. E aos campeões para os campeões para os campeões. E aos campeões para os campeões para os campeões para os campeões para os campeões. E aos campeões para os campeões para os campeões para os campeões para os campeões.